Apoio foi, Romeu. Eu fiquei muito triste com o Maikimbice. Eu não imaginava que ele era desse jeito, não. Eu disse a você que não quisesse ele. Ele é muito safado e não pode vir um rabo de saia. Eu fiquei muito triste. Eu não quero mais nada com ele. Eu não quero conversa com ele, não. Não é para você ter mais nenhum mesmo com ele, não. Aqui não tem jeito, não. Oi, Marina. Senhor, papai. Por lá no barreiro? Ah, lá em cima. É, vamos dar uma guardadinha, ver se já encheu que foi muita chuva, não foi? Foi, mas foi embora. E tu procura o Maikimbice para juntar o Guadalhão no cercado? Vou voltar, você desmolou a chuveira agora. Eita gota serena, a ribaçã voou por causa daquela peste que vem ali, ó. Ô, Maikimbice! Maikimbice! Pega do caixa, filho da peste! Bora buscar os gado, homem! Bora! Quem deu nada foi que mandou? Marculino, né? E por que ele não foi buscar? Porque ele foi lá no barreiro da Mariana. Mestre, ora? O barreiro que encheu ali em cima? O barreiro pegou água. Foi, tá cheio, tá cheio. É, essa gota serena, foi cachorro de ontem, não foi? Bora buscar os gado logo, pelo amor deus. Buscar o gado. É, que ele mandou, né? Foi, bora! Bora! Ó, papai! Se o barreiro estiver cheio, eu vou tomar um banho. Você não é doido não, rapaz. Porque essa água é nova e está toda barreta. Ah, não é doido não. Chegada demais, viu? Ei! Ah, caralho! Ei, caralho! Ei, caralho! Ei, caralho não, rapaz! Ei, ei, roca! Vai! Deixa eu manter lá para a gota serena! Ei, coia! Vai por aí que eu vou por aqui, viu? Vai, vai! Eita gota serena! Vai, mano! Vai! Deixei essa besterra de plantar esse gado. Eu vou atrás de Mariana, mano. Atrás de porra de roca. Espera! Faz muito tempo que eu não ia ser barragem desse jeito, viu? Graças a Deus, papai. Foi muita chuva, não foi? Tá bonita, é? Ah, tá linda. Agora eu vou tomar uma mãe, viu? Oi, mãe! Vou! A água tá boa mesmo, viu? Eita danada! Achei, ué! Hi! A danada tá olhando o barreiro mais masculino, ué! Ô! Se o masculino desse uma saída, eu vou encostar mais! É que porra! As vacas estão lá no outro cercado do vizinho. Onde? O que é que eu vou tirar o masculino? Você não colocou, não vou atrás mais, não! Olha, papai, vai ser aqui que eu vou tomar banho, viu? E aqui tá bem limpinho, tá? Tá! Depois fica aqui tomando banho. Eu vou dar uma olhada aqui perto de Imbu. Tá todo seco. Eu vi que tava verdinho, então foi muito Imbu esse ano. Rapaz, vai. Eu vou ficar aqui. Cuidado, Junca! Tem os cantos fundos. Tá! Deixa eu deixar o comentário todo seco. Não, não vou fazer acontecer não. Pela Imbu tomou, Imbu doce. Eita, agora tá servendo. A Marina ficou sozinha. A água gostosa, viu? Eita! A água gostosa, viu? Deixa eu dar uma olhada. É, não é? Isso aqui dá certo, ó. Hihi! Vamos abaixar aqui pra ela dormir. Ó, se mais que fosse fiel, eu tava aqui tomando banho mais eu. Como é que prefiro estar dando em cima de Wilma? Aquele safado. Eita, danada. Eu sabia que essa danada era apaixonada por eu. Hã! Vou tomar banho mais lá agora, homi. Ando todo é isso, eu vou atuar no curral do vizinho. Maikinho vai comigo, se sombra, deixa a pessoa sozinha. Oh! Esse maculhinho chega aí e fica bravo. Não posso fazer nada. Eu digo que foi Maikinho. Oh! Marra, olha a situação do Pé de Imbu. Desde o que eu poteci fazendo pra vender, com pessoa que eu olhava, se admirava que esse Pé de Imbu. Tanto que eu chupei aqui, rapaz. Foi bom demais. Tá desse jeito. Oxe! Já tem gente lá, é? Não tem que nem ver que eu deixei a Marina sozinha lá? Já apareceu gente lá, foi? Eu vou dar uma olhada. É mesmo aqueles machos de safado estão lá. Eita, danada. Tá aí tomando banho, danada? Tu tá fazendo o que aqui? Marra, fica mais banho mais tu, vizinho. Mas eu mesmo não. Tô meio boinha com você mesmo. Oh, danada. Esquece aquele negócio de Wilma, danada. Esquecer? Já, põe. Não se fala o negócio daquele não, vizinho. Calma, safado. Ei. Diga. Eita, danada. Olha, dá mesmo certo. Tu é doida, é? Tu acredita que era o que eu queria, mas não tem futuro não. Mas você quer, minha filha. Você quer aqui? Tirar o meu safado. Oxe! Eu me dei esse safado pra aqui. Bora, bora, Mariana. Simbora, bora. Eu vou te botar tomando banho mais Marinho, não é só, danada. Tomando banho mais eu não. Tua gota serena. Mas também o Wilma apontou uma da gota serena comigo. Foi fazer aquela maracutaia todinha. Eu me lasquei. Nem Mariana e nem... Nem o Wilma. Gota serena. Só tem lama.